Você lembra o que aconteceu no dia 3 de março de 2022? Sim ou não? Coloca aí. O que aconteceu no dia 3 de março? Porra aí, eu sabia que você ia lembrar. No dia 3 de março, foi um rebuliço danado. O que aconteceu? As pessoas abriam o seu celular e tinha Pix de R$ 2.000, R$ 3.000, R$ 15.000, R$ 20.000, principalmente quem? Os clientes do Banco Itaú. Isso aconteceu quase que 90% com os clientes do Banco Itaú. Galera, abri a conta, tinha R$ 20.000,00 lá. Teve um aqui que chegou a comentar conosco que sacou. Apareceu R$ 24.000,00 na conta, ele sacou e depois deixou o Banco Itaú resolver. E tiveram outros aqui também que abriram a conta e o Banco Itaú tinha retirado da conta dele R$ 12.000,00. Então, olha essa situação. Quem foi lá e tinha dinheiro na conta e sacou de má fé? Paciência, o Banco Itaú vai correr atrás disso. E agora, Banco Itaú? E aqueles que você retirou o dinheiro da conta deles e não deu satisfação nenhuma? Você que foi lesado pelo Banco Itaú, você tem 30 dias, 30 dias para conseguir rever esse dinheiro e entrar numa ação civil pública. É isso que eu vou te passar agora. Notícia atualizada, fundamentada, cidadã. Fomos o primeiro canal aqui a falar sobre isso no dia 3 de março. Falamos, esclarecemos, explicamos tudo isso daí. E sabíamos que isso ia acontecer. E está aqui. Você foi lesado? Conhece alguém que sofreu com essa situação desse bug aí, desse erro no sistema do Banco Itaú? Faça com que essa pessoa, faça com que esse vídeo chegue a essa pessoa o mais rápido possível. Vamos direto ao que te interessa para eu te explicar tudo. Porque aqui a notícia é atualizada, qualificada e fundamentada. Vou te dar tudo. Vou te passar tudo. Aqui não fico de lenga-lenga, não. E vambora que eu estou com pressa que hoje o meu Mengão vai botar aí 3 a 0 no Vélez. Vambora. Hoje vai ser 3 a 0. Mas deixa eu te explicar. Antes de te explicar, eu te pedi para se inscrever no canal? Não, né? Poxa, se inscreva aí. Se inscreva, curta, comente e compartilhe. E vambora para o que interessa. Olha aí, gente. Esse é o processo. É o processo. Tá? Olha aqui, olha. Olha quando ele foi distribuído. Não, isso aqui é a data da consulta, né? Eu consultei o processo. Eu consultei o processo no dia 31 de agosto de 2022. Mas esse processo já está andando desde março. No dia 3 de março aconteceu o negócio. No dia 4 a ação já estava lá. A ACP já estava lá. E aí, eu vou te mostrar agora a ACP. É do Instituto Brasileiro de Cidadania. Você vai ter acesso a esse documento. Eu já te falo onde. Em face de quem, gente? Do Banco Itaú. Tá? E aí, fala sobre as custas. Eu quero colocar para vocês aquela fala da legitimidade da associação para buscar. Mais aqui, olha. Dos fatos. É fato notório que no dia 3 de março, segunda-feira, clientes do Réu relataram contas zeradas, saques e entradas desconhecidas. Os clientes reclamaram... Vou botar a cena para vocês verem aí, meu. Tá vendo, né, gente? Dá para ver, né? Os clientes reclamaram que foram feitos saques não identificados. Eu vou dar isso aqui tudo para vocês. Aí, saiu uma decisão nesse processo. Essa decisão, ela é de quando? Vamos ver. Dia 7 de junho, mas foi publicada agora, tá? Essa decisão, olha aí, ó. Trata-se de ação civil pública. Para quê, gente? Para quê? Na qual relata o ocorrido no dia 3 de março de 2022. E aí, gente, pede para intimar, citar todo mundo. Só que, só que, saiu um edital. Olha de quando é esse edital. Você está vendo? Fala para mim. Giovanni, estou vendo de quando é esse edital. Giovanni, não precisa tentar aumentar mais, não. Isso, dia 29 de agosto de 2022. Preste atenção. Presta atenção, pô. Presta atenção. Olha aí. Edital. Ciência aos interessados. Segundo o artigo 94 do Código de Defesa do Consumidor, o juiz Diogo Barros, o Eixá, juiz auxiliar, ele fala, faz saber aos presentes, ao presente digital, com prazo de 20 dias, virem ou dele conhecimento, tiverem a ingressar e interessar possa. Pô, complicado, né? Vamos de novo. Pelo amor de Deus, Giovanni. Fazer ao presente digital, com o prazo de 20 dias, virem ou dele conhecimento, virem de ver, gente, ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que, por este juízo, aqui está o nome dele, pá, pá, pá. E, olha, foi feita a ação movida pelo Instituto Ibrace, em face do Itaú, objetivando. O que o edital objetiva? Qual o objeto do edital? Intimação dos interessados, para que possam intervir na presente ação, como lites consortes, caso assim o queiram, para se manifestarem no prazo máximo de 30 dias. Então, você, você que foi lesado naquele fatídico dia, 3 de março de 2022, você tem 30 dias para pegar, contratar um advogado e peticionar no processo, falando, Olha, eu fui lesado, está aqui o meu extrato, perdi 10 mil reais, 5 mil reais, 3 mil reais, eu quero atuar, sim, como lites consortes, ativo nesse processo, porque o Itaú me lesou. Isso, robustece ainda mais. Abraço e parabéns pelo abraço aos consumidores, viu, rimor? E você, e você, precisa tomar uma atitude e se habilitar nesse processo. Giovanni, mas se perder, eu perco alguma coisa? Não. Você vai se habilitar numa ação civil pública. Gente, ninguém te deu essa informação aqui. E a gente está fazendo isso aqui por cidadania. Tudo isso que você viu, a ACP, a decisão, o edital, está lá no nosso grupo do Telegram. Gente, espalhar para geral. Isso aqui é dinheiro no bolso de muita gente, pô. Toma vergonha aí, vambora. E tchauzinho, que eu vou ir para casa, que eu vou para casa, né? Que eu vou ir. Está de brincadeira hoje, hein, Giovanni? Pô, vou te processar também. Mas eu vou para casa, porque hoje tem show do meu mengão. Gente, vai lá, vai lá no grupo do Telegram, pega esses documentos e toma providência. Beijo grande e até nossos próximos vídeos. Tchau, valeu, gente. Tchau, gente.